Estamos aqui para mais um Conversas da Bola, hoje voltando para o atletismo. E para isso eu e Marco recebemos aqui a velocista portuguesa Kátia Azevedo. Seja muito bem-vindo ao nosso Conversas da Bola, Kátia. Obrigada. Bem-vinda, Kátia. Prazer estar aqui contigo nesta entrevista. Não é a primeira atleta, não vai ser certamente também a última. Vamos falar do início da carreira, vamos passar aqui por fases determinantes da carreira, e também um bocadinho sobre o futuro. Corrias no corta-mato, desde muito pequenina, mas contudo, preferias a ginástica. Sim, desde os três anos que andava na ginástica. Portanto, era sempre, sempre a fazer a ginástica. Só que ganhava sempre os corta-matos. Aquele bichinho de ganhar mexia comigo, mas não mexia com os meus pais. Só que sempre foi à ginástica com a minha irmã, sempre fiz ginástica e era mesmo boa naquilo. Mas eu tinha mais interesse no corta-mato. Era mais ao contrário, tinha mais interesse no corta-mato porque era o fute proibido, porque os meus pais não me deixavam. E justamente nessa pegada foi você mesmo que decidiu ir para o atletismo ou teve alguém que te incentivou? Na altura eu tive o meu primeiro treinador, ele foi muito persistente. Anos após anos. Sempre que eu ganhava, ele disse, tens que ir lá a fazer umas corridinhas. E eu disse, assim, eu vim falar com os meus pais. Só que os meus pais, a ginástica pagava-se e os pais quando estão a fazer um investimento acham que eu tenho que ser para a vida toda, não é? E então, nunca deixavam-me ir. Até que disse, eu só vou lá, uma vez, experimento e venho-me embora. Só que eu gostei muito daquilo. Então, os meus pais começaram a fazer um bullyingzinho para que eu correr mesmo mal e eu tirar daquilo a ideia. Do estilo, não me ia buscar, fazia um, por exemplo, estar a chover, eu tinha que ir a pé para casa, apanhar chover. Corrias mais um bocadinho, não é? Sim. Se ela quer ser, tenho que passar por isto tudo. Não há problema. Por exemplo, as provas normalmente, não sei se vocês sabem, de estrada são ao sábado de manhã. Não ia pedir aos meus pais para não me levar. Eu tinha que sair de casa e ir a pé. E os meus pais, vais, vais acordar sozinha. Ou seja, eu tive que ser muito persistente e acreditar muito nisto, queria mesmo isto. Mas isso alimentou-me um bocadinho. E porquê as provas de velocidade? O corta-mato não tem nada a ver com uma prova de velocidade. Neste caso, acho que tu corres 400 e 800 também algumas. Eu depois vim para o Sporting. E comecei, eu adorava saltos. Acho que é uma coisa estética tão bonita de ver uma mulher ali. Sim, é muito mais giro do que a velocidade. Só que depois tive alguns traumas. Eu só estava bem à altura, só que depois que tecnicamente não estava a fazer aquilo bem. Treinava com o Fonseca nessa altura e depois o meu atual treinador, o Carlos Silva, começou-me a ver. Só que é aquela parte inicial da formação em que nós fazemos de tudo um pouco. E do tudo um pouco, calhei a fazer muito bem os 400 e os 300. Infelizmente, não é? Eu gostava muito mais de ter um talento para saltos, mas não tenho. Então, lá fui para a velocidade. Não é que eu goste muito, mas é onde eu tenho maior talento. Foi onde o melhor se encaixou. Sim, exatamente. E nessa história aí, a gente queria saber a história de porquê você não conseguiu correr o mega sprint do Algarve, o que é que ocorreu. O que foi dos meus pais? Mais uma vez, na parte do bullying. Exatamente. Não, mas foi mesmo isso. É que os meus pais, digamos que eu nunca fui uma boa menina, não é? Eu sempre fui expulsa da escola. Eu não era muito calma. Se eu fazia as neiras, não havia um dia que eu não fizesse mais neiras. Mesmo doente. Então, os meus pais achavam que era um perigo. Eu sou de uma vila. Cocujães? Sim, Cocujães. Então, eu sair de lá, ir para o Algarve, explico lá isso a um pai, não é? Tu vais com quem? Vais com um professor que eu não conheço sozinha três dias? Não. Impossível. Mas como não? É a oportunidade. Eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo que tinha para ganhar. Pai, deixa-me ir. Não, não. Se tiver que ser... Depois os meus pais dizem estas coisas super filosóficas. Se tiver que ser, filha, vai ser. E depois, isto é coisa da vida... Acabou por ser assim, não é? Exatamente. Acabou por ser assim. Não fui ao Algarve, mas vim para Lisboa morar sozinha, praticamente. O que é engraçado. Tinhas 14 anos, quando te mudaste de Cocujães para Lisboa, para o Sporting. E dentro da nossa pesquisa, foi também em jeito de homenagem a um familiar? Sim. Infelizmente, na altura ainda estava vivo, o meu avô. Mas sim, foi em homenagem a ele, porque ele foi contra eu vir para Lisboa. Os meus pais incentivaram imenso. Eu, na altura, vim viver com o meu tio. Passado um ano, passei a viver com só uma colega. Passado outro ano, passei a viver sozinha. Portanto, muito nova a viver sozinha e a virar-me sozinha as minhas avós. Não achava muita piada. Então, na altura, tive que decidir. Bem, fico ao Sporting. E o meu avô era Sportingista ferranho. Então, pensei. Pronto, já que ele está contra, vou-lhe dar uma abenço, não é? Assim ele convence-se melhor, não é? Vou para o Sporting. E, na altura, ainda agora, a escola do Sporting é muito melhor. E, graças a Deus, optei bem. E agora, olhando para o ano de 2012, que foi muito bom para você, mas passando para 2013, um domínio evidente seu, no cenário nacional, nos 400, nos 800 metros, e também com diversos títulos e taças nesse ano de 2013. Como foi um pouco uma apanhada desse ano? Eu nunca fui, assim, uma atleta... Às vezes brinco com os mais jovens, sempre nós temos que dar o nosso testemunho, que eu nunca fui uma boa atleta em camadas jovens. Ou seja, eu antes de 2013, eu era júnior em 2013, nós vimos assim, ai, aquela juvenila que é, aquela iniciada, ele vai ser o futuro. Eu nunca fui assim. Eu fui sempre aquela terceira, quarto lugar. Nunca fui ao Olímpico Jovem, que é a competição nacional que todos os jovens esperam. Sempre fiquei em casa. E chorava imenso por ficar em casa neste Olímpico Jovem. E em 2013, eu entrei na faculdade, mas não entrei na faculdade que eu queria. Então, eu tinha que entrar com alta competição. E tinha que fazer alta competição em europeu. Eu lembro-me que eu treinei tanto nesse ano, só para conseguir alta competição. E esse ano virou tudo. Ou seja, consegui alta competição, consegui recordes nacionais, consegui tudo. E eu pensei, ah, eu vou conseguir alta competição, vou assistir do atletismo. Já vou entrar na faculdade. Isto já não... Não, eu consegui passar de uma atleta normal, medíocre, para uma boa atleta. E então passei do 8 ao 80. E, pronto, entrei na faculdade, mas também deixei que é um bocadinho mais parado. E foi esse ano do clique, porque disseste agora, tiveste que trabalhar muito mais, também com foco no outro objetivo, que era alta competição, mas foi aí que se deu esse clique de que, de facto, se trabalhasses, conseguirias ter mais frutos. Sim, eu acho que foi... Eu lembro-me imenso do meu pai me dizer assim, filha, disseram-te o nome em alta e falante. Quer dizer que tu até és boa atleta. E eu acho que foi esse ano que... Não é que nós atletas... Percebemos que quando isto está a correr bem, ou mal, ou somos bons, ou não. Mas acho que é isso o clique. Eu acho que percebi que tinha algum talento para isto, tinha que me focar mais de ser uma pessoa super distraída. Então, eu tinha que me focar mais, tinha que perceber e acreditar muito em mim. E acho que isso foi a diferença nesse ano, eu concordo. Nesse momento, o bullying não existia mais. Não, não existia mais. E já acreditava. Já se ouvia? Ah, afinal, tu és boa, filha. Ouvia-se no alto e falante. Está tudo bem. E agora, olhando para 2014, o ano seguinte, com jogos mediterrâneos e jogos europeus também, como foi um pouco essa passagem já em 2014, após esse boom de 2013. Sim. Com todo esse... O recorde, com essa elevação de patamar, como você falou, e a 2014. Exato. Nesse ano de 2014, eu lembro-me que... eu estava a viver aquela... tão pequena e já estou a ir a um europeu. Fui-me o primeiro europeu de séniores. Eu era... Acho que era a subir em 2013, primeiro ano. Sim, subir em 2013, primeiro ano. E eu lembro-me dos mediterrâneos não me correrem tão bem e a ficar chateada, porque fiquei em cima da meta... Aquela era em Marseille, na França. Eu fiquei em cima da meta com a Francesa e de me dizerem... Ah, eu acho que ganhaste. Mas como era uma Francesa, ela ganhou. E depois começaram a dizer... Eu, se calhar, elas roubaram-te. Aquela especulação, pois eu era muito... muito imatura ainda. E achei que era ali o fim do mundo, não ter ganho os jogos mediterrâneos. Depois foi o europeu de Zurique. O meu primeiro europeu... Uma dimensão. Nós entrarmos num estádio... a melhor sensação que vocês podem ter. E sentimos mesmo a narra. Completamente. Sentimos uma criança, um bebê, entrar naquela estádio. Aquela parte em que se aparecesse a minha mãe e dizer-me... Ai, quero sair daqui. E eu dizia... Eu saio, saio. Na descontra. E foi um ano fabuloso. E não esquecer que uma pessoa subida e ter reagido para um sénior, ao mesmo tempo, foi muito perigoso, mas foi muito bom. E foi um boost de energia que ganhei ali. Melhor ainda. Foi em 2016. Ainda sub-23. Quando bates o recorde nacional de Carmo Tavares e qualificas-te para os Jogos Olímpicos. Como é que é isto de ser sub-23, bater um recorde de categoria superior? Quanto tempo é que se demora a cair na realidade? Vai-se lá ver o tempo naquela famosa placa. Como é que foi essa corrida? Olha, o ano de 2015, antes, foi muito complicado para mim. Porquê? Porque eu achava que era super inteligente e um super-herói de estudar e competir ao mesmo tempo. Portanto, eu lembrei-me imenso de uma conversa que eu tive com uma treinadora em que ele disse que até para o ano é um ano muito importante. E eu acho que tens capacidade. E não sei se qualquer pessoa sabe. Aquele momento em que nós estamos... Ah, eu sou boa atleta, mas sou boa aos europeus. Agora, jogos não, calma. Jogos, não. Mas eu achava que, com calma, não é preciso, já subimos este degrau enorme. E eu lembro-me imenso de lhe dizer eu não quero assumir este compromisso porque a comunicação social é ingrata às vezes e se nós assumimos que quer ir aos jogos, você queria ir e já não foi. Pois, claro. Desilusão. Então, eu não lidava muito bem com a palavra desilusão, fracasso. Então, eu dizia sempre que não queria assumir isso. E no ano de 2016, a marca dos jogos era 52-20. Se calhar vocês não sabem, mas eu tentei durante a época toda. Toda, 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 toda. Foi um desgaste. Eu lembro-me imenso de... A minha melhor amiga, que é a Vera Barbosa, conseguir em Geneve e eu ter mais um segundo e meio. Eu disse, mas como é que eu quero ir aos jogos? Eu estou a fazer mais de um segundo e meio. Isto é impossível. E chorar, bago e rango. Impossível. Estava depressiva. E eu me treinava a dizer, agora vais parar duas semanas a treinar. Forte e feio. E eu, claro, homem, a mulher como eu sou, contra um homem e dizer assim, não, isto é impossível. Você está ali maluco. Eu tenho que treinar. Não é treinar. Eu tenho que competir, competir, competir. A marca tem que sair. Ele, não, tu vais treinar. Fiquei uma semana... Não foi duas semanas, foi uma semana e meia só a treinar. E eu sempre falo, isto estou a falhar momentos, isto não vai correr mal. E fui a Madrid, sozinha. E eu lembro-me que estava super descontraída, não sei porquê. Devia estar a beber, não é naquela altura. Não, estou brincada. Eu não devia estar bem. Era doping. Exatamente. Eu não estava completamente, eu estava naquela prova, eu lembro-me que estava imenso calor. Eu ia na pista 7, eu pensava, como é que eu vou fazer uma corrida se eu estou ali, sem ver as coisas... E parti. E lembro-me imenso de acabar, ver que a outra... Eu estava tão confiêncuda que não ia conseguir. A rapariga Cânia fez 58 e 1-0, eu fiquei perto dela, mas pensei, não, é impossível, vai dar 53. Quando eu vi, conhecei assim, ai, não acredito. Muito tempo a fazer assim, parecia maluca. Ai, não, não acredito, não acredito. Depois daquele processo todo, nós temos que ir fazer o antidoping, depois começaram a dizer que era recorde nacional, eu não sabia que era recorde nacional. Ainda por cima, o recorde nacional que era de Maria do Carmo Tavares, que é uma coisa, o recorde já adorava, eu não quero mentir, mas acho que era há 12 anos antes de eu batê-lo. E era uma coisa espetacular. Ir aos Jogos Olímpicos. Tudo junto? Tudo junto, demorei algum tempo para cair em mim. Lembro-me do meu pai e me perguntaram assim, ah, minha filha, foi-te mesmo tu que fizeste mal? Sempre foi. Foi eu. Foi. E depois, estar ainda a viver toda a gente, é uma coisa, ainda hoje, não acredito. Foi aos Jogos Olímpicos e é um marco, eu nunca sonhei com ir aos Jogos Olímpicos. Eu digo isto muitas vezes, eu nunca fui o meu sonho de vida ir aos Jogos Olímpicos. Porque eu sempre, eu nunca fui ao Jogos Olímpicos jovem, como é que eu ia aos Jogos Olímpicos se não fosse o Jogos Olímpicos jovem. Então, sempre eu disse, ah, está bem, mas o outro vai, tem mérito para ir. Eu, mas é que ele saiu, então fiquei muito, muito orgulhosa. E conta para a gente agora um pouco dessa experiência dos Jogos Olímpicos, que é o que todo mundo quer saber, às vezes, as pessoas que estão de fora, tem aquele cenário, aquele mundo. E também já tivemos aqui a Francisca lá, que nos falou um bocadinho. A Francisca foi a minha grande companheira nos Jogos Olímpicos, depois nós acabamos. Nós estivemos lá dez dias antes, dez dias depois. Aparecia uma criança lá. Pronto, eu assumo aqui, uma criança, nos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro. Desde o primeiro dia. Se vocês forem ver eu acabar a minha prova, todas as minhas provas é fazer assim. É tudo assim, é parecido uma criança no mundo dos brinquedos. Estava super feliz. O meu treinador costuma dizer, se eu me está a escrever Cátia nos Jogos Olímpicos do Rio, Cátia viveu aquilo a 200%. Eu vivi tudo o que tinha para viver. Eu aproveitei tudo. É um espírito espetacular. As pessoas, eu daria aquele momento a todas as pessoas que se esforçam e que querem viver um momento de companheirismo, de esportivismo ao máximo. Eu lembro-me imenso estar com a Marta Pen, as duas, nós trocámos pinos. Sim, sim. Então nós estamos assim, e ela, Cátia, Cátia, vamos ali àquela periga. E ela, change pin, change pin. E eu, ok, toma lá. E ela não tinha pinos a trocar. Assim pequenina, que é a Marta, não é? Sim. Cátia, sabes quem é ela? E eu, não, é Serena Williams. E eu, ah, quem? A tenista, Cátia. E ela deu-me, ou seja, o meu pin dos Estados Unidos é o pin da Serena Williams. E eu fiquei tipo, uou. Não sabia-se. E eu, tipo, ali a trocar com ela, na boa, tipo, na boa. Do estilo, nós estávamos, lembro-me imenso, na Cirmária de Abertura, nós estávamos sentadas, e estava o Michael Phelps, assim, no desconto ali. E eu, tipo, como é que este gajo está assim, tipo, na boa. Estas histórias, nós vemos que, eu não tenho ídolos, mas ver que uma pessoa que é um ídolo para tanta gente, está ali, no mesmo palco que nós. no mesmo ambiente, exatamente. Na mesma vila, comemos a mesma comida. Correndo na mesma pista de bolos, por exemplo. Exatamente. É super, super animador e motivador para o resto da nossa carreira. Já vamos à possibilidade dos Jogos 2020. Antes disso, este ano, 2019, Jogos Europeus com um bronze nesta feta, aliás, uma medalha que está também aqui na nossa mesa, foi um grande feito para a nossa seleção. Essa é uma modalidade, esta feta 4400 mista, é uma modalidade recente, é a primeira vez que vai estar nos Jogos Olímpicos. Nós temos bons quatrocentistas, mas, sinceramente, somos portugueses, não é? Então, achamos sempre que, esta medalha não ia acontecer. Então, eu lembro-me imensa a um vídeo que nós temos que é nós, tipo, foi grande a marca, foi grande a marca, mas já existe sempre para o português, foi grande a marca, mas, calma, nós devemos ser ficado em quarto, de certeza. Não, ficamos em terceiro, não, 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 ficamos em terceiro, então nós todos a festejar, não acreditávamos e a marca que nós fizemos, em princípio, vai nos dar acesso ao Mundial agora. Portanto, foi uma marca espetacular e muito bem feita. E olhando agora para o Universíada, em quinto lugar, com 52,07, faltando um pouquinho para as medalhas. É verdade. Como foi essa situação? E também os 51,62, que davam prata. Exatamente. Acho que, eu não giri bem, o erro foi meu, na corrida final. não parti tão bem quanto queria. Ou seja, a corrida que fiz no dia anterior foi uma corrida muito mais relaxada, ótima, ou seja, na parte inicial, não foi tão, mas isso é normal, uma final, os nervos de uma final, não foi tão ótima ou tão perfeita quanto eu queria, mesmo assim, foi a minha quinta melhor marca. com a minha marca deste ano, há dois anos nas universidades tinha sido, salveu, prata também, também não, tinha sido prata, portanto, há muitos cheiros, há muito mais, a verdade é que eu não trouxe a medalha, mas estou muito honrada pela minha prestação lá. É a dificuldade do esporte de velocidade também, a gente falou também com a Laia, essa questão do um segundo, não sei, parece, a gente acha que é pouquíssima coisa, mas realmente não é e dá aquela frustração que se eu tivesse dado um passo a mais eu ganhava ou eu ficaria... Nós passámos horas, eu posso dizer que eu hoje fiz três horas de treino de técnica, de técnica de pormenor, de vocês pensam que é 400, a velocidade, resistência, pronto, aquilo é tão visto, não, Cátia, porque tu ali fizeste 30 metros mais contraída, ligeiramente mais fechada, a perna, não sei o quê, isso faz com que nós não tínhamos aquela energia extra na parte final. Isto é tudo correr muito bem, por isso é que eu ainda estou nos 51 regulares e irregulares, regulares e irregulares. A marca está muito regular nas minhas pernas, eu tenho uma força física muito boa, mas em termos técnicos eu vacilo ainda um bocadinho. Mas isso ainda dá para... Exato. Ainda dá para lá chegar, mas esses 51, 62, do apuramento para essa final, deram-te o apuramento para os mundiais de Doha. Sim. Acabou por ser positiva essa participação. É que eu olhei várias vezes para o... Cada vez estou a ver o pior, não é? Isto é a idade. Então eu lembro-me imenso de ter corrido. A rapariga do Canadá que ia comigo tem um recorde pessoal espetacular, 51,50 deste ano, muito bom. E eu pensei, mas a rapariga não está a reagir à reta final. Espero por ela, não espero por ela, fico aqui. Olha para trás, vê se ela está... Ela não estava a ir e eu sempre a ir, ela não estava a reagir. Então eu lembro-me que na reta final disse ok, ok, ok. Eu tirei-me para a meta, mas depois fiquei ali a ver, 51,62. Eu só pensava, 52,62. 52,62. E toda a gente na bancada, doa, doa! E eu, ah! E eu fiquei 51, depois muito tempo assim no chão, pronto, a fazer aqueles trismos de mulher que me abre, aquele drama normal, não é? E pronto, muito tempo ainda a chorar, bolo enrego. E as expectativas para esse Mundial, mais um nos Jogos de dimensão? Sim. Possivelmente parecido com o Olímpico, dentro do cenário do atletismo, mas como são para vocês as expectativas? Este ano, há muitos, já há muito mais. Não sei se há mais no Mundial, é a primeira vez que é tão tarde. Setembro. Vai ser fim de setembro ou outubro, portanto, nessa altura, normalmente, nós já estamos de férias. Esticar uma época num ano antes dos Jogos, acho que muitos atletas não vão arriscar isso, portanto, o que me faz sonhar ainda por uma mãe final seria, se calhar, demasiado sonhadora. Eu sou uma pessoa com os pés na terra, gosto de sonhar, mas sonhar com os pés na terra. É possível sim, mas também não vou enganar, eu não sou ridícula ao ponto de pensar que eu sou do top 8 mundial. Neste momento, se eu for um top 20, um top 16, é muito bom. O nível mundial está a esperar, nível 400, antigamente, com 51, 60, éramos muito, muito boas. Neste momento, com 51, 20, está bom, está bom, mas, há muita facilidade em fazer 50 agora, neste momento. É muito, com uma facilidade, mas daqui a uns anos. é um objetivo teu, passa pela tua cabeça, bater a marca dos 51, 35, que podem dar acesso aos próximos olímpicos? Eu estou a valer essa marca, mas, tal como eu disse anteriormente, precisamos de muita perfeição numa prova, precisamos de condições, precisamos de uma boa corrida, precisamos que eu esteja bem, precisamos que eu esteja disponível para estar bem, também. Têm de se alinhar todos os astros naquela corrida. Eu acho que pela corrida, pela sensação que saíram dos 51, 62, eu não tive acelática, a parte inicial foi bastante lenta, se calhar se estimulasse mais, talvez, eu não vejo impossibilidades nesses 51, 35, como me via no início desta época, sinceramente. No início desta época, eu disse, mas de 50, 35, isto é humanamente impossível. Agora já penso, ah, se te esforçares, acho que sim. E esse é o teu foco principal agora, o principal objetivo que você tem na carreira, ou está mesmo nessa fase do deixa acontecer? Às vezes quando nós dizemos isso, é aquela questão, pode ser o fracasso, volta aquela questão que você falou, se eu não conseguir... Eu não gosto de, eu só estou a viver para isto, é uma questão de vida ou de morte. É importante eu renovar a minha ida aos jogos, porque eu já fui a uns, e os nossos objetivos, por exemplo, os meus objetivos no Mundial de Londres são totalmente diferentes, destes. Nós vamos crescendo, já tenho 25 anos, cada vez mais uma pessoa já não vai lá só participar, quer marcar a sua presença, quer ser cada vez mais um nome. Eu já sou a nível europeu, o meu nome já é reconhecido. Sim. Cada vez mais eu quero que, a nível mundial, também seja reconhecido. E acho que passa um bocadinho por aí. Claro que eu digo que é o meu objetivo, porquê? Porque eu já estive no Rio, ainda no outro dia estava a dar os parabéns à Patrícia Mamona pelos meninos para os jogos, e ela disse, pá, Cátia, eu já sou sexta, não é? Eu já tenho que, a minha presença nos jogos já devia ser, tipo, garantida. E nós às vezes pensamos, ah, também está a falar assim, não, é verdade. Nós, eu já não... Sim, ela está aí cá connosco e não é nada esse tipo de... Exatamente, ou seja, nós às vezes temos que pensar que os atletas, é como nós, nós já fazemos um percurso daqui para ali, o mínimo que nós temos que pedir é fazer este percurso normal, e cada vez mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Sim, quero ir aos jogos, sim, é o meu foco, não, não é uma obsessão. Mais recentemente, Cátia, pentacampeã nacional, dos 400, e se não são todos, são quase todos, os recordes de 400 são teus. Sim, só me está a faltar um, é o pista coberta, esse aí, enfim, eu não sei explicar, eu todos os anos, fico, é este ano, mas uma pista coberta não me enquadra ali, parece que é um rato fechado num laboratório. Quais são as principais diferenças? Desculpe, interromper, todo mundo fala justamente, cada um dá uma característica diferente para a pista coberta, quem salta, fala que o vento muda, quem corre. em termos de saltos, é muito melhor, a pista é muito mais reativa, não tem ventos. Em termos de 400, são duas voltas, a pista só tem 200, são duas voltas muito mais apertadas, e depois as pistas vão alterando a inclinação, portanto pode ser mais ampla, mais apertadinha, e depois, imagina, meta seis mulheres, a correrem que, tem 50 metros, para elas entrarem à corda, que é todas para a pista 1, meta seis mulheres assim, ela tocou-me com a unha, ela empurrou-me, ela puxou-me o cabelo, pronto, isto de todos os anos é um drama, quem chega primeiro, e depois a segunda parte, depois entrar, não entrar, travar, para passar, não sei, passar nas curvas, espera um momento, a reta é curta, agora não estou tão bem, isto é, eu só consigo pensar numa coisa cada vez, eu sou um homem autêntico, em termos de pensamento, só consigo fazer uma coisa cada vez, e se eu estiver com três coisas ao mesmo tempo, aquilo dá tipo, dá um pouco de circuito, completamente. essas são as principais diferenças, na pista livre, e fica mais... Sim, 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 e depois além de mais, acho que o período que nós temos de preparação, nós só temos três meses de preparação, isso um pouco as provas, nós só temos janeiro, fevereiro, e quem vai aos campeonatos internacionais, tem a primeira semana de março, ou seja, nós só temos seis, sete provas no período de pista coberta, é muito pouco, ou aquilo sai bem à primeira, ou então é muito limitativo. E também, vários títulos e bons resultados nos 800 e nos 200, mas de facto a especialidade é mesmo nos 400. Sim, se fosse muita gente em Portugal, já estava nos 800, incluindo para o meu treinador, mas eu estou a fazer um forcing gigante para durar até os jogos nos 400 metros e depois quem sabe aplicar-me verdadeiramente nos 800, eu não gosto muito dos 800, porque é como nos 400 pistas coberta, uma pessoa dá uma volta e depois, espera aí que ainda falta mais uma, não, mas não tem piada, isto não dá mais uma, não dá mentalmente, não dá, então pronto, é mais por aí, mas eu acho que a cabeça tem que mudar e a mentalidade também, e acho que para os jogos é possível dedicar-me mais aos 800. E agora só voltando, que eu te interrompi, você falou, estava falando desse único recorde que faltam nos 400, foi a hora que eu te interrompi, como é? Sim, sim. É o da pista coberta, não é? É o da pista coberta, só esse, eu nem sei qual é a marca, sinceramente, sei que já estive próxima, mas lá está, só um fato é esse, mas é com calma, tenho tempo, acho eu, acho eu, acho que sim. Também não é um objetivo, para já. Sim, acho que estão bem colocados, os meus recordes estão no salvo garagem. E agora, olhando já para os pontos positivos e negativos da sua carreira, qual foi a medalha mais marcante para você? Tem alguma? eu acho que sempre ganho uma medalha pelo clube, é muito bom, eu sou uma suportinguista, e é sempre bom quando ganhamos uma medalha para as pessoas, porque um clube são pessoas, que nos têm carinho, eu ganho uma medalha, mas para quem é suportinguista, é a minha medalha para aquela pessoa também, ou seja, também é uma medalha dele. Eu acho que sempre que ganho uma medalha nacional, é muito, muito bom para mim. Se tenho uma medalha espetacular, que me bata cá dentro, acho que não, acho que o recorde nacional vale muito mais. Nós atletas temos sempre um dilema, prefere uma boa marca, ou uma medalha de ouro? Nós estamos sempre, se calhar é uma boa marca, é melhor, é mais seguro, porque a marca eleva-nos, a marca sustenta-nos aqui, uma medalha é irregular, nós neste momento vemos muitos casos de doping, mexe um bocadinho, uma medalha ali, inclusivamente com o nosso Francisco Bicuelo, nos Jogos Olímpicos, recuperou agora a medalha? Sim. Onde é que está o mérito dele? Aquela coisa toda que se ganha com os Jogos, é diferente de nós ganharmos uma medalha por reconhecimento, ou porque o outro falhou, passado 4 anos, o Francisco é campeão olímpico. É? É. Mas alguém se lembra disso? Já não. É verdade. Infelizmente é isso. Quem deu toda aquela emoção. É uma medalha. É bom nós estarmos bem naqueles momentos. Mas infelizmente, acho que o desporto cada vez mais é o vale de tudo. Infelizmente. E consegues destacar algum pior momento da tua carreira? Eu tenho tantos. Isto é a psicologia do desporto e na nossa vida. Nós não émos sempre dos péssimos momentos, mas bons, sim, mas aquele sim. Maus eu tenho alguns. Por exemplo, nas universidades não estar tão bem, afinal, é uma espinha que fica aqui entalada. 2015, acho que foi um ano pior, acho que não estive tão bem. lembro-me também de um europeu de Amsterdão que eu estava, o ano que eu fui, o ano de 2016, estava muito bem posicionado. Tudo para ir à final. Fiquei tão nervosa, fiquei tão mal, tão distraída, tão nervosa, tão ansiosa, tão tudo. Só fiz porqueria naquela corrida. E, sabem quando vocês, depois daqueles dias péssimos, chegam em casa, vão tomar banho, daí estão assim, não acredito que fiz isto tão mal. Porquê? Porquê que eu fiz isto tão mal? Foi? Foi o ano 2015 e Amsterdão, acho que foi aqueles momentos mais down da minha carreira. E olhando para a frente agora, você já falou que não pensa muito nisso, mas onde você acha que pode chegar? Acho que, acho que, neste momento, eu penso ano em ano, acho que, neste momento, os Jogos Olímpicos é onde eu quero chegar. Atingir uma semifinal é o meu objetivo. Meter o recorde cada vez mais perto dos 50 é o meu objetivo. Mas também é um objetivo fazer isso de forma saudável. Portanto, isto, para mim, o desporto é saudável e eu tenho que ser saudável, tenho que ser muito feliz a fazer isto. Quando um atleta fica muito obcecado em fazer as coisas mais para o público do que para ele próprio, perde a essência de ser feliz, de sermos nós próprios. Eu tenho 51,62, mas eu sou mesmo eu. Eu digo, eu tenho falhas, eu falhei naquela final. E um atleta é isto, nós não somos robôs. Portanto, eu acho que esse é o meu objetivo, é continuar a ser feliz e a fazer-me melhores marcas. Agora, aqui, tínhamos falado disto, antes de começar a entrevista, qual é que é a importância do professor Carlos Silva para ti? O meu lítio, como eu costumo dizer. O Carlos é uma pessoa super motivadora. Ele é o meu pai, como costumo dizer aqui em Lisboa. Ele viu em mim coisas que eu nem vi em mim. Foi a primeira e é a única pessoa que acredita constantemente em mim. Ele vê coisas, quando fiz agora 51,62, e só dizia, eu já não sei correr a 52. Só consigo correr a 52, não sei correr a 51. mas eu sou mulher, antes de tudo, eu sou mulher, então faço aqueles dramas normais de mulher. Isto já não dá mais. Então, quando fiz isso, foi até eu, a única coisa que ele me disse, emocionado, muito emocionado. E vês? E agora? Não consegues correr. E todos os treinos, eu sou muito teimosa, estou sempre, fogo, mais uma, fogo, não sei o quê. E ele é super persistente, super calmo. É uma pessoa super positiva, sempre com os bons aos maus momentos dele também, mas eu sei que posso contar com ele para tudo, para o que der e vier ele estar lá. E nós vemos muitos treinadores, eu falo mais no nível nacional, que metem-nos, e nós também temos patrões, assim, que é aquele patrão que pensa que nós somos seres humanos, não somos seres humanos. Sim, claro. o Carlos fica desiludido com uma falha, mas sabe entender que nós precisamos X, Y, K, ele sabe entender que eu preciso ir ao norte ver a minha família, não um treinador que é, tenho que estar aqui, tenho que ser, vale tudo, ele vê-me a mim como pessoa antes do que como atleta, e isso é fundamental na nossa relação. E agora, de uma forma geral, você já falou que Portugal tem boas equipes, tem bons atletas, até no cenário mundial, como você avalia o atual momento do atletismo em Portugal? Não lembro dessa pergunta. Bem, nós temos boas atletas, a federação está a fazer um forcing gigante, entende-se. Há algumas opções, eu, a nível pessoal, não concordo, mas sinto que nós estamos a ter condições que antigamente não havia. Nós temos condições de instalações muito, muito boas. A nível internacional, muitos atletas vêm cá e elogiam-nos. Nós, neste momento, nós dependemos muito de dois clubes, o Benfica e o Sporting, quem nos apoia muito a nível financeiro e que nos deixa, no meu caso, a fazer isto só de vida, não é? Porque eu não como do ar. Então, isto é quem nos paga as contas, mas em termos de resultados, que eu acho que é mais por aí que está a pegar a pergunta, acho que nós temos boa formação, boa equipa sénior, mas existem ainda muitos atletas que se equivocam, que têm muito talento, mas que vão por muito pelo dinheiro. e acho que não é porque eu recebo 500 euros ao final do mês que eu não preciso de me aplicar, ou seja, você tem que ter sempre mais a missão de nós firmes a carreira e eu sinto que ainda há muitos jovens, é absurdo o que muitos jovens recebem neste momento. Nós recebemos pouco, mas é muito para um jovem de 18 anos. Nós com 18 anos não recebemos dinheiro, nós fizemos uma vida normal, não formos atletas, e eles recebem dinheiro, eles, pera lá, que eu já consigo me sentar aqui à sombra da banana. Eu acho que pegamos um bocado por aí. E as redes sociais também não vieram ajudar, porque há muitos atletas que têm marcas minimamente bons, mas têm 5 mil seguidores. Ok, bom para ti, mas não são bons atletas ainda. Eu costumo dizer muitas vezes, nós temos de estar sempre a provar que somos bons atletas. O ser atleta é isto, em todas as modalidades, nós começamos a época e aquilo começa do zero. Em cada prova aquilo começa no zero. E é isso que é o interessante no desporto. E estes jovens não estão projetados para isto, em sermos persistentes. Então, vira um pouco daquilo que você falou de fazer para o público. Exatamente. Ele faz aquilo para tirar uma foto e colocar lá e os seguidores ser discutidos. constantemente agora. É isto, é o público, o estar atraente, o fazer para parecer bem e corres rápido. Sim, eu tenho corrido rápido. Pronto, é por aí. Pegando nessa tua resposta, uma vez que estão a ser criadas as condições dadas pelo Benfica, pelo Sporting e também pela Federação, o que falta é uma mudança de mentalidade para podermos ter melhores resultados? Na minha opinião, acho que falta o sofrer, falta o escolher. Os jovens não escolhem hoje em dia. Os jovens sentem, eu costumo dizer, então, o que é que te fizeste? Então, o que é que tu estás a fazer diferente na tua vida para que corres mais rápido? Eu não sei, é uma treinadora, está bem, mas ok, tu tens de falar com o treinador achar que se calhar preciso fazer o pino antes das provas. Eu sinto que preciso disto, eu sinto que preciso mudar alguma coisa. Tu dormes a horas? Não, também não vou deixar de ir com os meus amigos tomar café. Eu não vou sair à noite, vou tomar café, está bem, mas tu tens de dormir cedo. Os jovens não fazem... A Francisca foi um exemplo disso, que como sabes, formou-se em medicina ao mesmo tempo que ia conseguindo resultados. Sim, e isto, claro que há diferenças de modalidade para modalidade, a Francisca tem uma coisa boa que é conseguir conciliar. Eu passo meses fora, não dá para conciliar, eu agora estou com o curso parado porque eu tenho que fazer estágio nove horas. Como é que vou fazer um estágio se estou em Serra renovada em Espanha? Não faço, não é? Então, tenho que estar parado. Há cursos que dão muito bem para conciliar, há outros que não, há modalidades que dão para conciliar, há outros que não, cada vez mais, a nossa modalidade, a minha modalidade, é totalmente individual. Tenho aqui uma modalha coletiva, mas é muito raro. Nós vivemos só individualmente e isso é muito difícil, por exemplo, uma estafeta ir. Claro. E pensem agora no futuro, como você falou, você tem pretensão de voltar a cursar a faculdade? Claro. Curso de enfermeira. Sim, o meu sonho é ser enfermeira. Ah, o meu sonho é ser enfermeira. Eu digo sempre isto. O que é que falta? Quantos anos? Faltam uns dois anos de estágio. Eu quero muito ser enfermeira, mas só o vou receber muito mal, se não tiver emprego. Portanto, eu neste momento recebo muito melhor do que serei enfermeira, portanto, o que eu digo é, eu enfermeira posso ser o resto da vida. Sim. A partir dos 40 anos, eu tenho 20 anos para-me chatear com tanta gente, porque é um... Mas o meu sonho é mesmo ser enfermeira, é ver ali aquilo tudo em ação, decidir, agir. Pronto, se calhar eu vou exercer um ano e vou dizer, ei, vou voltar para o atletismo, se calhar é isto. Se faltar um instrumento, o médico manda pegar e só vai dar rápido. Exatamente. Não dá-te por aí. O paciente não morre. É isso mesmo. Última pergunta, por acaso, já sabes qual é, porque já falámos sobre isso, mas normalmente é uma surpresa, mas quem é a Kátia fora do atletismo? A Kátia é uma pessoa... Todas as pessoas vêm ter comigo, dizem que eu sou igual à pessoa que está nas redes sociais, à pessoa que está ali. Eu sou mais calma em casa, prometo. Juro que sou mais calma em casa. Sou uma pessoa com muita energia. Sou uma pessoa que gosta das coisas para ontem. Sou uma pessoa que gosta muito de falar. Tenho uma panca das limpezas. Gosto de comer tudo o que me apetece. Não é fácil. Tem que regrar. Eu sei. Mas eu adoro comer. Adoro sair, adoro ver o mar, adoro ter tempo para mim e adoro estar sozinha. Portanto, esta é a Kátia. Simples, eu gosto das coisas simples. Gosto de não fazer nada, mas ao menos tenho de fazer tudo. Sou um bocadinho bipolar nas minhas coisas. mas sou uma pessoa super feliz e a Kátia que as pessoas não conhecem é a pessoa que toda a gente conhece. Porque eu sou sempre assim. Sou uma pessoa muito espontânea e amiga do seu amigo. Igor, não sei se tens mais alguma pergunta. Chegamos ao fim. Queria agradecer. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco neste Converso de Novo. Como você falou, a gente pode deixar aqui, você teve dificuldade com os seus pais para começar no esporte. Sim. E muitas pessoas podem passar, muitas crianças, jovens podem passar para a mesma situação, uma mensagem que você possa deixar para esses pais e para esses jovens para eles terem um sonho, terem você como espelho ou diversos outros atletas das modalidades que eles desejam. Para os pais, eu desejo que sejam como aos meus pais. Que saibam insistir nos seus filhos porque os jovens de hoje em dia têm sonhos, mas são sonhos pequenos. Ou seja, se você resistir um bocadinho, eles... Ok, há outra coisa então. Mas quando um jovem quer mesmo uma coisa, ele vai lutar por isso. Então, que os pais façam uma resistência que é bem e que os filhos saibam cativar e levar os pais aos seus sonhos e que nunca desistam dos seus sonhos, como eu nunca desisti dos meus, continuem a não desistir e sejam felizes. Mais do que qualquer outra coisa. Neste momento, nós vivemos, eu acho que vivemos muito na era dos resultados, eu tenho que ser médico, eu tenho que não ser o quê? Por mim, o meu filho pode ser serralheiro. Não é que tenha menos mérito que um médico. Ele tem que ser feliz e se nós formos felizes, nós vamos ser o melhor serralheiro, vamos ser o melhor de tudo porque nós somos felizes naquilo que nós somos e naquilo que nós transparecemos para os outros. Acho que é isso. E fechamos com este conselho da Cátia. Obrigado. Boa sorte para o que aí vem. Foi um gosto de ter-te aqui connosco e mais o Conversas da Bola sobre atletismo. É o meu nome e o nome do Igor e toda a equipa a agradecer-te mais uma vez. E assim, fechamos este episódio do Conversas da Bola. Já sabe que nos pode acompanhar no Facebook, também no Mel e na Nós e através da Rádio Iris. beijo.